O negócio jurídico simulado é nulo. A despeito dos efeitos Stunck e da declaração que reconhece a nulidade, os terceiros de boa-fé terão os seus direitos ressalvados em face do negócio jurídico simulado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 167. É nulo o negócio jurídico simulado, mas subsistir ao que se dissimulou, se vale do for na substância e na forma. § 2º. Ressalvam-se os direitos de terceiros de boa-fé em face dos contraentes do negócio jurídico simulado.